o pessoal shiba token por uma perspectiva da análise técnica puramente objetiva ele mantém aqui na projeção de 26 períodos a nebulosidade avermelhada ele parece tá ele parece tá enviesando por um enveredando por um viés de baixa mas dentro dessa nossa figura retangular de amplitude movimentacional não é uma uma canaleta virtual de alta porque eu não consegui unir esse topo aqui ó é mas é um é um canal de amplitude movimentacional a gente pode perceber que o shiba token segue escalando aqui religiosamente a base desse nosso canal então eu não eu ouso afirmar que quem tá posiciona eu tenho muito pouco shiba token mas quem tá posicionado deve manter a posição e se quiser eventualmente sair do do ativo esperar ele testar aqui o topo dessa nós dessa nossa figura retangular de amplitude movimentacional o trick se agora deu uma em barrigada Zinha para cima é parecendo migrar para a uma banda superior da métrica então é mais um indício de que talvez essa essa grande esse grande retângulo de amplitude movimentacional esteja sendo respeitado então pessoal fica esse registro do shiba token a apesar da desse cruzamento de cima para baixo das três linhas do canal de Keltner contra a nuvem de de cima e indiciar pela análise técnica puramente objetiva um viés baixista eu tenho para mim que talvez o preço esteja se estrangulando aqui numa figura triangular para de repente é iniciar essa pernada impulsiva para o topo dessa nossa desse nosso retângulo de amplitude movimentacional tá pessoal fica esse registro do shiba token que é um ativo que ficou buscando a justiça do preço dele depois do lançamento com aquela queima brutal de tokens enviada para o endereço etéreo do Vitalik buttering o despejo do Vitalik para doar os recursos para o combate a convite 19 a requeima de tokens pelo dividir de cima então depois de toda essa confusão eu acho que talvez o shiba token tem encontrado a faixa de justiça do preço do ativo tá pessoal daqui a pouco eu volto com análise de outra grande oportunidade que surgiu no mundo cripto em razão dessa última correção da btc e quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço